Envolvimento diferente Envolvimento diferente Aê, DG's, como a sol de peixe É bruxo Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Sento, 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 senta e quico devagar Sento, 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 senta e quico devagar Sento, 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 senta e quico devagar Não precisa invadirar Muito menos se focar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar 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 Aqui cai e rebolar Aqui cai e rebolar E a EDGs como a sal de peixe É bruxo A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, aqui cai e rebolar